E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, vai ter um vlog de leitura de Uma Sombra na Brasa, que é o spin-off de Sangue Cinzas. Eu já vou explicar um pouco pra vocês como é que funciona essa ordem, pelo menos até onde eu sei, tá bom? Até os livros lançados, porque todo mundo sabe que de Sangue Cinzas vai ser um baita de um esquema de pirâmide de 11 livros, então ainda tem chão aí pra gente ler. Eu já fiz o vlog de leitura dos três primeiros livros dessa série, desse universo, que é de Sangue Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo e Coroa de Ossos Dourados. Os três já estão aqui e eu vou deixar na descrição e no link aqui em cima também. Fiz uma playlist certinha com os três livros e tudo mais pra vocês acompanharem esses vlogs que eu vou fazer a partir de agora. E hoje a gente vai ler Uma Sombra na Brasa. Antes de mais nada, né, já deixa o like nesse vídeo, no YouTube recomendar o meu vídeo pra mais pessoas. E claro, se inscreve no canal e vai me seguir nas redes sociais, porque eu falo bastante dos livros por lá também. Por favor. Uma Sombra na Brasa, ele é um spin-off do livro de Sangue Cinzas. Então, ele é o primeiro livro que conta a história do Nictus. Esse Nictus, ele aparece lá em Coroa de Ossos Dourados, né? Ele é um deus. E a gente conhece a história que antecede toda essa narrativa do de Sangue Cinzas e da Pop e do Castil. Esse livro aqui, Uma Sombra na Brasa e todo o spin-off, ele é extremamente importante pra gente entender alguns pontos essenciais do contexto histórico da série. Pelo menos pra mim, foi mega importante. Vou explicar pra vocês a ordem que eu vou ler tudo isso. Então, hoje eu li. De Sangue Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo, Coroa de Ossos Dourados. Aí você tem que ler Uma Sombra na Brasa, A Guerra das Duas Rainhas, que é o livro que eu também lerei. Que vai ser o próximo vlog de leitura, por isso já se inscreve no canal. Logo em seguida, Uma Luz na Chama, que é o segundo livro desse spin-off aqui, ó. Uma Sombra na Brasa. E aí, o próximo, que eu nem lembro o nome, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Uma Alma de Cinza e Sangue, pelo que eu entendi, tá? Esses são os livros que a gente já tem publicados até agora e que já dá pra seguir nessa leitura. Mas, se você quiser saber a ordem e acompanhar toda essa trajetória, já me segue aqui no canal. Já favorita essa playlist, inclusive, porque eu vou sempre colocar atualizações dos livros nela. Então, sempre que lançar um livro, eu venho aqui, leio, trago o vlog de leitura pra vocês. Beleza? Lembrando que esse vlog de leitura contém spoilers. Então, se você ainda não leu Uma Sombra na Brasa, você vai pegar spoiler nesse vlog de leitura, tá? Mas, leia junto comigo que eu acho que vai ser mais gostoso, sabe? De coração. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vlog de leitura. Eu falo as minhas considerações no final desse vídeo, mas eu gostei muito desse livro. Eu achei que ele foi muito melhor do que os três primeiros que eu li, do que os dois últimos. Eu gostei muito de De Sangue e Cinzas, mas Um Reino de Carne e Fogo e Coroa de Açores Dourados me deixou bem confusa. E tem muitas coisas da narrativa que eu não gostei, assim, como narrativa mesmo, como estrutura de história. Mas esse daqui eu já gostei mil vezes mais e eu tô muito ansiosa pra conhecer a história desse spin-off. E também agora, pra entender um pouco melhor como que vai funcionar as coisas em A Guerra das Duas Rainhas, né? Então, bora lá pro vlog de leitura de hoje. Claro, se você quiser comprar os livros de De Sangue e Cinzas, o link direto pra Amazon tá aqui embaixo, tá? Use o meu link, pelo amor de Deus. Por favor, porque me ajuda muito. Então, eu ganho uma comissão a partir da compra que vocês fazem. Não aumento o preço pra vocês, é só uma comissão por eu ter levado vocês até a Amazon pra poder comprar esses livros. Então, usem os meus links, por favor. Ah, só deixa eu avisar também que eu vou fazer vídeo de resumo, tá bom? De Crescente City. Vai ter vlog de leitura de Crescente City 3. Vai ter vlog de teorias, né? Do que que eu acho que vai acontecer nos próximos livros. Enfim, se prepara que esse ano vai ser um ano cheio de fantasia aqui no canal. Então, eu vou focar muito em livros de fantasia e também nos livros que foram adaptados pra série e filmes. Eu vou focar bastante nisso também. Então, já se inscreve, indica o canal pros amigos e tals, porque vai me ajudar muito, tá bom? E é isso. Bom vídeo pra vocês. Oi, gente. Eu vim dar updates sobre Uma Sombra na Brasa. Como é impressionante, é muito fácil ler esses livros da Jennifer Schultz. Eu gosto muito, 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 mas eu tô rezando pra essa história ter uma complexidade maior de universo. E eu poder gostar mais ainda dessa história, porque... Não sei se vocês assistiram, mas eu tenho vlog de leitura dos três primeiros livros de sangue cinzas. E, cara, A Coroa de Ossos Dourados, que é o terceiro livro, pensa numa pessoa revoltada lendo esse livro. E olha, pra mim, eu ainda tenho razão de todas as coisas que eu falei. Eu vou ler esse livro aqui, vou ler essa série spin-off, vou ler mais dos livros, pra eu poder entender se vale a pena ou não. Ou vou continuar lendo mesmo, porque sei lá. Mas, enfim. Já vi que esse começo é bem parecido com o de sangue cinzas, em alguns quesitos, né? Porque a gente conhece a Sarah, que ela é tratada como uma donzela também. Mas tem toda essa história de que ela foi prometida pra o primordial, o deus da morte, lá, primordial da morte. Porque o pai dela meio que fez uma troca, né? Com esse primordial. Ele viria reivindicá-la. Só que ele veio pra pegar ela e ele disse que ele não precisava de uma consorte. Ela seria a consorte dele, né? E ela foi tratada muito mal pela mãe dela e pelos meio-irmãos, né? Porque a mãe dela casou de novo depois que o pai dela faleceu e tudo mais. Só que ela começou... Além da arte da sedução e tudo mais, ela também aprendeu muito sobre luta. Porque eles tinham a ideia de matar o primordial da morte quando ela fosse reivindicada por ele. Só que ela acabou não sendo reivindicada e aí não conseguiu matar o primordial da morte. Mas, enfim. Passou-se vários tempos e tal. Um cara de outro reino foi lá pra poder fazer negócios com eles. Só que ele não quis, porque é um reino falido, né? Nada flui lá naquele reino. É justamente por isso que o pai da Sarah fez esse acordo com o primordial da morte. Porque ele queria que a terra florescesse de novo. Mas, como ela não foi reivindicada pelo primordial da morte, as terras deles estavam indo de mal a pior. Quando o Lorde foi embora, falando que não queria fazer negócio com eles, ela foi atrás do Lorde, né? A mãe dela mandou ela atrás do Lorde. Ela acabou matando todos ali e tudo mais. Só que a história começa realmente quando ela tá voltando pra casa e aí ela passa pra um lugar onde ela sempre vai, que é o Lux, acho. Deve ser tipo um lugar cheio de prostíbulos e tal. E aí, nesse lugar, ela vê dois grandes primordiais deuses matando um homem, uma mulher e um bebê. E aí, ela não consegue entender o porquê que eles estão fazendo isso e chega a questionar se ela não ia conseguir matar esses deuses, já que ela tem aquela espada que consegue matar deuses, né? Só que na hora que ela vai matar, que ela vai tentar matar os deuses, simplesmente um cara muito grande, coloca a mão na boca dela e fala pra ela ficar quieta, que senão ela ia morrer e tudo mais. E aí, a gente vê que ela tá conhecendo um deus ou um primordial, porque ele tem os olhos mais... Você vê uns raioszinhos, assim, nos olhos dele. E, inclusive, ele é todo, ele é muito maior do que ela, ele tem toda uma sedução e tudo mais. E, provavelmente, ele deve ser um dos deuses que compõem a casa da morte ali. Eu tô achando que é o primordial da morte que veio, não reivindicou ela e agora voltou pra um motivo e tal. Ai, sei lá, gente. Só sei que eu tô... Eu tô me questionando, tipo, como que tá sendo... Como que é, entendeu? Eu tô entrando na história ainda, mas eu tô curtindo muito, porque é fácil de ler esses livros. E eu espero que as coisas sejam mais explicadas pra eu poder entender melhor. Eu já comprei também Uma Luz na Chama e A Guerra das Duas Rainhas. E aí, eu sei que vai sair outra série que é Uma Alma, alguma coisa. Outra série não, outros livros. E eu vou comprar assim que eu conseguir. Mas, gente, eu tenho um desabafo pra fazer. O nome desses livros, eles são muito confusos. De Sangue Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo, Coroa de Ossos Douradas, Uma Luz na Chama, Uma Sombra na Brasa e A Guerra das Duas Rainhas. Que A Guerra das Duas Rainhas, pra mim, é o mais diferentão. E de Sangue Cinzas também. Enfim. Ai, tem muitas, muitos flirts aqui, muito gostosinho de ler. Gosto muito dessa Sarah, acho ela bem legal. Enfim, é isso, eu tô me situando ainda. Já não gosto da mãe dela, já não gosto do meio-irmão dela também. Um porre, o menino. E é isso, gente, hoje eu tô com muita dor de cabeça. Não sei se eu vou conseguir entregar muito aqui pra vocês, mas eu tô lendo. Vou tentar ler mais umas 100 páginas hoje. E aí, volto com updates. Beijo. Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Vê se tá gravando, tá gravando. Hoje é dia 1º de janeiro, então eu tô muito animada. Tô fazendo várias coisas, já parei pra ler bastante aqui e dormir até meio-dia hoje. O que sim? Não é, mas já arrumei minha cama. Já é uma atitude de milionária. Arrumem a cama de vocês todos os dias, porque se é atitude de milionária. Enfim, eu tava lendo aqui, eu acabei de chegar no capítulo 7. Tô lendo aos poucos, né? Como vocês podem ver, eu tô bem animadinha. Mas eu acabei de chegar no capítulo que, tipo, dá uma... Você fica meio assim, ó. Opa! Que que é isso aqui? Ó, um tempo antes, uma costureira foi levar um vestido lá pra mãe da Sarah. Ela tava andando na rua depois de noite. E aí, ela viu aquele deus, o Madis, que tinha dois deuses, né? Daí, a gente descobriu o nome de um deles, que é Madis. E aí, ela viu ele e correu atrás dele. Tipo assim, assim, ele percebeu, obviamente, né? Ele matou a costureira, menina. E aí, a costureira tava lá, tudo chamuscada. E tava sem olhos e com formas de asa nos olhos. E aí, o deus bonitão, gostoso. Eu tenho certeza que ele é o deus da morte. O primordial da morte que ela tava prometida. É certo, mas isso sim, ó. Com certeza. Aí, ele chegou. E aí, beleza. Eles estavam conversando e tudo mais. Conversando que isso não era normal. E dando algumas pistas pra gente de, tipo, que deuses não poderiam sempre fazer o que eles queriam. Enfim, coisas assim. Aí, menina, de repente, a mulher que tava toda carbonizada, morta. Com os negócios assim, com as pernas tudo tortas. Começou a se mexer. O corpete dela começou a fazer, tipo, como se o pulmão fosse... Tivesse voltando, menina. E aí, ela levantou e saiu presa dos dentes. Daqui, daqui, daqui. E eu já comecei a pensar. Hum, talvez seja a forma como os deuses começaram a criar os acendidos. Os vampiros, né? E aí, ela morta. Começou a se mexer, menina. Começou a fazer um rosnado. E ir pra cima do deus e da Sarah. E aí, fiquei sem entender nada. Aí, o primordial matou a mulher. E outra coisa. Ela tinha tido contato com a mulher. Será que tem alguma coisa a ver com ela? Não sabemos. Eu só sei que eu estou mais intrigada agora. Agora, assim, começou. Eu comecei, assim, a me situar. Porque antes eu tava lendo, eu tava assim... Tava difícil de me prender. Alguma coisa que eu começasse a entender mesmo. Que eu criasse teorias e tudo mais. Então, agora, eu já tenho algumas teorias. De que provavelmente deve ser uma acendida. Ou se não for, o que é? Ou pode ser aqueles caras... Nem lembra quando tinha... Como é que era o nome daquilo? Esqueci do outro livro. Sabe quando um acendido mata a pessoa. Só que ela não morre mesmo. E aí, ele vira aqueles bichão. Que atacou a pop no começo do livro. Não lembro direito. Ai, gente. Vou ter que ver todos os meus vlogs antigos. Pra eu lembrar das coisas. Mas, enfim. Agora sim entramos, gente. Agora a gente, ó. Vamos que vamos. Eu já tô na página 130. Capítulo 7. Tem ainda milhões de páginas pra gente ler. Mas a gente gosta, né? A gente gosta de livro grande. Então, vamos lá. Oi, gente. Só vim dar um little update aqui pra vocês. Eu tô no capítulo 14. Mas eu sinto que, assim. Nada de muito, muito, muito absurdo aconteceu até agora. O que que aconteceu? Ela tava treinando lá com o treinador dela de luta. A irmã dela. Que é filha do cara lá que casou com a mãe dela. Ela chamou a Sarah. Porque precisava da ajuda dela. Porque disse que ele... Que tinha uma menininha que tinha chego até as... Acho que são meio madres, assim. Gente, desculpa. Eu tô no começo do livro. E, tipo, eu tô me situando ainda. Então, tem nomes que eu não guardo. Tem coisas que... Eu sei o que aconteceu. Mas eu não sei explicar com nomes certos. Então, eu vou falando pra vocês. E aí, vocês vão dando um desconto pra morrem rãos, né? Mas, enfim. Chegou uma menina até as madres lá do lugar. Até o templo. Que elas tão cuidando dela. Mas elas descobriram que a menininha tava em situações, assim, precárias. Vivendo com o pai. Esse pai tinha uma casa lá num lugar onde tem... Onde só tem, tipo... Meio que um lugar, assim, muito baixo da cidade onde eles moram. Baixo, assim, de ser deplorável mesmo. E aí, essa menininha tava vivendo lá com o pai. E elas suspeitavam de que o cara tava aliciando a menina pra ser prostituta e tudo mais. E que ele também trabalhava com esse tipo de coisa, sabe? E elas acreditavam que ele tinha um filhinho também. E que o menino estava nessas condições, entendeu? Atualmente. Então, ela pediu pra ir lá buscar o menino. E eu acho que ela já imaginava que ela, tipo, queria que a Sarah matasse o pai do menininho. Porque, né? Babaca. E aí, ela foi lá. Foi o cara mó mojento. Passou a mão nela, não sei o quê. Mas ela tava deixando porque ela ia matar ele, né? Daí, matou ele, pegou o menininho e levou até ela. Só que aí, ela foi se lavar num lago que ela costuma ir. Em uma floresta de espíritos, perto do castelo, né? E ela vai bastante lá porque ninguém liga. Ninguém sabe que ela é princesa hoje em dia, sabe? Tipo, que ela é filha do rei falecido. Ela meio que se tornou a aia da rainha. Olha, eu não tô entendendo essa rainha. Olha, pra mim, ela não é filha dessa rainha. Ela era filha desse rei antes mesmo dessa mulher aparecer. E é por isso que ela tem esse ódio da menina. Porque não é possível ela ser filha dela. Tipo, é possível. Mas assim, eu acredito nessa teoria de que ela não é filha da rainha. E que ela é só filha do rei que faleceu. Por isso que a rainha trata ela desse jeito. Agora todas as peças se encaixaram. E aí, ela foi lá se lavar e tal. E quem que apareceu? Quando ela estava nua no lago. Exatamente. O nosso deus chamado Ash. Sabemos agora que o nome dele é Ash. Tá, gente, 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 gente. O que quer dizer isso? Tipo assim, esse Uma Sombra na Brasa, ele é realmente uma história antes? Ou ele conta a história de Nictus? Porque se for a história de Nictus, então esse parça é o Nictus, né? Ou não é? Porque se não for, não tinha que entender nada. Onde é que o Nictus vai aparecer nesse momento? Nessa história? Eu quero saber. Vocês falaram que o Nictus era maravilhoso? Eu adoro falar Nictus. Eu sei que é Nictus, mas tipo... Vocês falaram que o Nictus ia aparecer. Cadê Nictus? Não achei Nictus até agora. Mas enfim. Aí eles tiveram mó cena calenta e lago. Foi ótimo. Ótima leitura. Muito edificante. Muito mesmo. Gostei bastante. Só que aí ele foi embora. E ela sente uma sensação de gratidão. Uma sensação de pertencimento com o Ash. E quando ele vai embora, ela se sente solitária. Ela não entende por que dessa conexão com ele. Por que eles têm essa conexão tão grande? E eu também não entendo. Mas eu tô aqui só falando. Hum, eles foram feitos um pro outro. E é óbvio que esse homem é o primordial da morte. Que ela tava destinada desde o começo, né? Só quem é trouxe não sabe. Mas eu realmente acho que ele é o primordial da morte. Porque se eles estão ligados e conectados, só pode ser isso. Eu tô lendo outro livro também, só que num Kindle. Porque eu tô indo muito pra São Paulo. E aí é muito ruim levar essa chulapa aqui na mão. Aí eu tô lendo dois. Eu tô lendo esse. E tô lendo... De Lukov com amor. Vocês estão gostando? Vocês gostaram da novidade? Tô no capítulo 4. Eu vejo muita gente falar. Esse livro é um livro de romance, pelo que eu sei. Eu não faço ideia do que é. Tipo assim... Acabei de descobrir que é de patinação no gelo, inclusive. Não sabia. Eu não sei nada do livro, na verdade. Mas eu acho que é de romance. E aí tô animada pra ler. Acho que eu vou chorar também. E é isso. Um beijo e até o próximo update. Oi, vim dar o update sobre a leitura de Uma Sombra na Brasa. Ixi, eu tenho toda dificuldade de falar o nome desse livro. Toda vez eu invento um nome novo. Eu falo Uma Luz na Sombra, Uma Chama na Brasa, Uma Sombra na Chama. Toda hora eu falo uma coisa diferente, mas é Uma Sombra na Brasa. Eu acho tão confuso o nome desses livros. Eu não sei. Eu confundo tudo. Tudo. Parece que tudo é misturado. De Sangue e Cinzas, Um Reino de Carne e Fogo, A Coroa de Ossos Dourados, Uma Sombra na Brasa, Uma Luz na Chama, A Guerra das Duas Rainhas. E agora lançou. Vai lançar um outro, né? Já tá lançando, acho. Mas eu não comprei ainda. Vai comprar. Enfim. Agora acabou de acontecer um babado. Primeiro que assim, essa mulher, eu já li os livros dela ano passado, se eu não me engano. Um ano retrasado. Agora eu não lembro. Ela é a rainha dos plot, né, gente? Gente, meu Deus, ela enfia umas coisas, nada a ver. Mas eu acho que também eu tô sendo um pouco chata. Não sei. Porque o que que tá acontecendo também? Várias pessoas ao redor dela estão morrendo. E assim, mesmo que não seja por conta dos deuses lá que a gente viu, dos assassinatos, do olho que é sair, que é tirado e tudo mais. São alguns fatos que as pessoas morrem. Por exemplo, ela foi levar comida pra uma das famílias que tava sendo atingida pela devastação. Mas essa devastação, ela é, tipo, apodrece a terra. E eles não conseguem trabalhar com o cultivo, né, das coisas. Então, eles meio que tão perdendo o trabalho. Tão morrendo de fome. Não tem o que comer, não tem dinheiro, não tem nada. Então, uma das famílias que ela tava levando comida pra poder ajudar. Ela chegou na casa e encontrou a família inteira. Tipo, o marido, a mulher e os dois filhinhos mortos na cama. E do lado, tipo, tinha uma garrafinha que os médicos geralmente davam pras pessoas. Então, provavelmente, eles tomaram algum veneno, deram um pouco pros filhos e tudo mais. Porque foi a única solução que eles encontraram pra poder sair daquela vida porque eles estavam passando fome. Aí, beleza, ela voltou pro castelo e foi direto conversar com o rei. Porque pra ela, eles podiam fazer alguma coisa. Eles podiam dar comida, racionar comida, pras pessoas mais pobres que estavam sofrendo com a devastação não morrerem de fome. E o meio-irmão dela, o Tavius, lá, ele é um babaca. E assim, mesmo o rei até falou pra ela que, tipo, ele tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Mas que ele também tava preocupado. Só que assim, babaca! Imaturo e tal. E aí, ele fez questão de jogar na cara dela que a culpa era dela. Porque o primordial não tinha reivindicado ela pra ser a consorte dele. Então, por conta disso, a devastação continuava assolando a terra. E ela sentia essa culpa, né? Tipo, mesmo que lá dentro ela tentava esconder e tudo mais. Ela sentia essa culpa bem forte. E aí, quando o menino saiu, o rei falou que eles estavam tentando arranjar um jeito de fazer aquilo funcionar. E o rei foi muito mais solícito com ela. E aí, eu comecei a falar, ah, o que tá acontecendo que o rei tá sendo solícito? O que eles vão fazer? Aí, logo em seguida, acho que no dia seguinte, ela foi pegando uma emboscada. Ela viu uma das criadas lá pedindo ajuda dentro de um quartinho. E ela foi seguir essa criada. Daí, de repente, tinha outros guardas na sala e prenderam ela e tudo mais. Só que daí, quando ela acordou do baque, ela começou a matar todos os soldados que estavam lá e tudo mais. Porque ela era super boa nas guerras e piu, piu, piu e tal. A empregada não sabia por que eles tinham feito isso. E eles soltaram que eles foram pagos pra fazer aquilo. A rainha entrou com um deus na sala bem no momento que ela tava matando todo mundo. Que ela tinha matado todo mundo. E aí, a rainha ficou possessa, obviamente. Mas me pareceu que quem pagou esses caras foi justamente a rainha pra vender a Sarah pra esse cara. Só que como ela pegou a Sarah, que, tipo, já tinha matado todos eles, meio que o negócio caiu por terra. Ou, sei lá, foi o rei e a rainha que venderam. Enfim, não sei. Nunca dá pra você ter certeza absoluta. Mas eu acho que, tipo, foi ou o rei ou a rainha que pagou aqueles caras. Aí, o que aconteceu agora? Ia ter um ritual, né? Que o escolhido foi dado pra um primordial. Ou pra um deus. Ou primordial. Eu tenho muita confusão com o que é deus e o que é primordial. Se vocês souberem direitinho explicado, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Porque, tipo, assim, eu não entendi muito bem. Não explicou muito bem. Não sei se explicou muito bem ou se eu não li muito bem a diferença entre os dois. Mas eu sei que um é maior que o outro. Provavelmente, os deuses devem ser maiores que os primordiais. Algo assim. Aí, a Ezra encontrou que a irmã dela... Eu descobri que essa Ezra, ela é filha do cara só, eu acho. Porque ela não compartilha nenhum sangue com a Sarah. Então, deve ser só filha do cara que a mãe dela casou, né? O padraço dela. E aí, ela encontrou a Sarah, tipo, quando ela tava andando por esse ritual, por outras partes do ritual. Só que ela tava cheia de sangue, a Ezra. E a Sarah ficou muito nervosa. Porque ela é a única família dela, sabe? Então, tipo, se ela tivesse matado alguém, a Sarah, com certeza, tipo, ia ajudar ela a esconder o corpo, entendeu? Porque era a única pessoa que valia a pena pra ela dentro daquele castelo. Fora o Sir Holland, lá, que dá aula de facas e tudo mais, de defesa e tudo mais. Aí, ela falou assim, não, não foi isso que aconteceu. Eu tava com a Mari Sol. Com a Mari, que é tipo uma criada do templo lá. Que elas ajudam as crianças, sabe? Que eu falei. Então, eu tava com a Mari, a gente foi buscar uma criança. Só que daí, começou a ter uma briga no galpão, no bar, que a gente tava pra buscar a criança. E aí, ela caiu e bateu a cabeça. E ela abriu a porta da carruagem pra mostrar pra Sarah e ela tava morta. Só que, tipo, ela falou que ela tinha acabado de morrer. E óbvio que a Ezra já sabia que a Sarah tinha esse dom de ressuscitar pessoas, os bichos. Só que ela nunca tinha testado isso em humanos. Só porque ela viu ela fazendo isso com o gato quando ela era pequena. A Sarah, tipo, tinha muito receio de fazer isso com pessoas. Porque ela nunca sabia qual ia ser a consequência. E a Odetta já tinha falado pra ela, que é aquela criada dela que... Inclusive, ela faleceu, tá? A gente faleceu esses dias. Ela falou pra Sarah tomar cuidado pra ela não fazer coisas de primordiais. Pra que os primordiais não achassem que ela tava, né, invadindo as decisões deles. Dando uma de primordial, sendo que ela não é primordial. A Ezra queria que ela ajudasse a ressuscitar a Mari Sol. Por quê? Porque a Ezra era apaixonada por ela e elas tinham acabado de entender isso. E elas se amavam e tudo mais. Passaram a vida inteira juntos, desde pequenas. Mas agora só descobriram que elas se amavam e tudo mais. Aí a Sarah não conseguia, tipo, falar não pra irmã. E aí ela acabou ressuscitando a Mari Sol. Só que ela sentiu um sussurro, um negócio aqui na nuca. E aí sentia um perigo. Alguma coisa dizia a ela que ela tava passando do limite. E isso eu gostei muito. Muito. Porque lá em Coroa de Ossos Dourados... Não vou saber que livro que foi. A Coroa de Ossos Dourados. Eu acho que foi esse que aconteceu. A Poppy ressuscitou uma menininha que tinha sido atropelada. Acabado de atropelar a menininha em Atlântia, onde eles viviam. Ela não sabia que ela tinha esse dom, mais ou menos, entendeu? E aí ela tentou ressuscitar a menina. Ela conseguiu, obviamente. A menina sobreviveu. Só que a Poppy não sentiu essa ideia de passar dos limites. Ela só, tipo, sentiu uma alegria por ter conseguido ressuscitar. E eu já gosto mais desse tipo de plot. Que a pessoa entende que ela passou de um limite, entendeu? Ela entende que você trazer uma pessoa da morte... É uma responsabilidade tão grande quanto você matar alguém. Então eu curto mais esse estilo de plot. Eu acho que ele é mais significativo. E que ele faz mais sentido, assim. Que ele tem um peso maior depois pra história. Eu não sei o que vai acontecer agora. Porque ela só sentiu esse sussurro e ela percebeu que ela tinha passado de um limite. Embora a Ezra tenha sido super grata, tudo. Abraçou ela pela primeira vez, inclusive. Porque ela não podia tocar quando ela era uma donzela, né? E falou que amava ela e tudo mais. Era a única família da Sarah mesmo. Mas eu sinto que ela passou de um limite também. E eu queria entender o que que isso vai mudar, sabe? O que que vai acontecer? E o que que tem a ver o Deus primordial? O Deus da vida e o Deus da morte com ela? Por que que ela foi beijada pela vida e pela morte quando ela nasceu? Então assim, eu tô confusa e eu quero entender mais. Eu fiquei mais animada pra isso acontecer. Eu tô na página 305 agora. Daí eu vou continuar lendo e trago updates pra vocês. Muitas coisas aconteceram e agora coisas muito legais. O rei, pai do Tavius, lá do meio irmão da Sarah, ele morreu. E aí o Tavius subiu ao trono. Só que com isso, ele apareceu no quarto da Sarah de noite, assim. Pegou ela e levou, tipo, lá pro lugar pra poder dar a chicotada nela, né? Nossa! E aí quem apareceu pra salvá-la? O Deus primordial da morte, que era quem? Ash. Que acabei de descobrir o quê? Que o Ash é o Nictus. É o nosso Nikitos. Ai, amorzinho ele. Enfim, eu ainda tô tentando ligá-lo ao Nictus do livro da Poppy. Mas ainda não consegui fazer muito essa ligação. Porque aqui pra mim ele é um gostosão. E aí no outro, ele me vem mais como um gostosão também. Mas como um gostosão mais velho, sabe? Tipo um Zeus. Vamos ver, assim. Um Zeus de... Um Zeus igual do Hércules, sabe? Só que... Enfim, imagina um Deus gostosão. Eu pensei nisso. Aí agora ele tá levando ela pras terras sombrias. E, gente, eu gostei mais, assim. Eu gostei muito mais desse livro. Eu tô gostando muito mais. Porque tem muitas partes, assim, que você fica muito envolvido. E aí, tipo, você fica com muita raiva. A raiva daquela mãe dela, péssima. Do Tavius também, que... Sabe quando você vê a vingança no olhar? E ela que matou o Tavius. Tipo, ele ia matar o Tavius. Só que ela falou assim, não, pode parar. Aí ela foi lá e matou ele. Eu gosto disso nela. Eu gosto porque ela não é de sonsa. Ela não é sonsa. Ela é esperta. E a Poppy é um pouquinho sonsa. Eu prefiro essa. Que ela é mais... Toma mais as rédeas, pô, com a vida dela. E aí, a gente acabou de descobrir portais pra o Eliseu no mundo. E tem outra entrada fora aquela que é pelas montanhas escotos. Que é justamente onde a Poppy e o Castil foram, né? No outro livro. Aí eu descobri que tem uma entrada nesse lago. Pras terras sombrias. Que é um dos pedaços do Eliseu lá. Que é o pedaço onde tá o primordial do Morte. E a gente descobriu também que ele já sabia quem ela era há tempos. Mas eu gostei desse final. Que ele tá entrando com ela nas terras sombrias. E aí ele fala que ele não contou quem... Ele podia ter contado quem ele era. Mas ele não contou porque ela tava lá porque ela queria. Ele tava lá porque ele queria. E não tinha nenhum compromisso. E não tinha nada. E ele não queria que aquilo acabasse. Tipo, eles só fizeram aquilo porque eles quiseram. Não teve nenhum acordo que fizesse com que eles tivessem a obrigação de fazer aquilo, sabe? Pra mim fez todo sentido. Enfim, tô muito curiosa agora pra entender tudo. E pra ver onde isso tudo vai dar. Porque pra mim o plot que eu tava mais esperando era ela descobrir quem ele era. Provavelmente ela não vai querer matar ele. Porque essa era a principal ideia. Quando ela ia ser reivindicada com sorte lá dois anos atrás. Então ela não vai conseguir matar ele, tenho certeza. Mas ao mesmo tempo eu queria saber, tipo, o que essa devastação é. E se ele realmente tem alguma coisa a ver com essa devastação. Porque na minha cabeça eu acho que essa devastação não tem nada a ver com esse primordial, gente. Tô achando que tem alguma coisa estranha. Mas, enfim. Trago updates pra vocês. Ok. Oi, gente. Pensa numa pessoa acabada. Sou eu. Ontem eu fui pra São Paulo. Mas nem foi isso que me acabou, sabe? Eu venho, tipo, de uma semana que eu não tô dormindo muito bem. Que eu tô mega cansada. E aí ontem eu fui pra São Paulo pro evento de Percy Jackson. Que foi muito gostoso. Mas ao mesmo tempo, tipo, como eu já tava cansada há um tempo. Eu borreguei de vez agora. E eu levei uma picada de abelha, gente. Olha isso. Não sei se dá pra ver. Enfim, levei no carro saindo do evento. Eu achei que ia doer mais, sabe? Uma picada de... Eu nunca tinha levado uma picada de abelha na vida. Mas eu achei que ia doer mais. Tipo, o que me surpreendeu mais não foi nem a picada. Tipo, me doer no local, assim. Mas o meu pescoço inteiro travou. E ainda me deu dor de ouvido. Vocês acreditam? Tipo, isso foi o que mais me surpreendeu, assim, da picada de abelha. Mas, enfim. Foi muito bom. Mas ao mesmo tempo, tô muito cansada. E eu vim fazer updates de Uma Sombra na Brasa. Porque eu quero ler bastante hoje, que é domingo. E eu precisava fazer esse update, né? Senão ia ficar muita coisa. Gente, o Primordial da Morte levou a Sarah pras Terras Sombrias. Que é onde ele mora e tudo mais. Eu tô meio confusa. Porque eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo. Porque todo mundo não tá entendendo que ele tem uma consorte. É tipo assim, a gente já tava num universo que a gente já conhecia. Que é o universo de sangue cinzas, né? Aí a gente adentrou agora um universo que a gente ainda não conhece. Que a gente não faz ideia do que... Como é que funcionam as coisas. Então eu tô igual a Sarah. Eu tô entrando nesse universo. Tentando entender como é que rola os procedimentos. Como é que rola essa ideia do Primordial da Morte, né? Do Nikitus. Como é que ele governa aquele lugar. E como é que são as brigas. Tipo, tem vários deuses ali que ajudam ela. E que me parecem super gente boa mesmo. Então acredito que vai ser bem legal ali pra ela. Mas eu queria entender por que ele não quis ela como consorte lá no começo. E por que agora ele vai ajudar... Ele vai querer ela como consorte. Sabe, tô me situando ainda na história. A gente já viu os Dragonitos também. Que são dragões que puderam ter a sua forma humana desenvolvida. Então eles podem se transformar em humanos também. E a gente já vê esses Dragonitos lá em Coroa de Ossos Dourados. É, Coroa de Ossos Dourados. Eu gostei de ver também. Acho que tem muitas referências a Coroa de Ossos Dourados. E a gente se situa melhor. Agora, nesse exato momento. A gente viu que o Nikitus tem aquele poder de sentir as emoções das pessoas. Que é o mesmo que a Poppy tem. E a gente já consegue perceber que a Poppy tem a mistura do poder da Sarah com o poder do Nikitus. Que é conseguir ressuscitar as pessoas. E também sentir o sentimento delas. A Poppy conseguia só com um toque. Acho que depois ela foi desenvolvendo melhor. Mas o Nikitus consegue só de estar perto da pessoa e tal. Eu tô muito ansiosa, inclusive, pra entender essa geração. Porque até tem uma fala da Sarah em um momento. Que ela fala que ela faria de tudo pra salvar as gerações dela. Pra proteger as gerações dela. Se ela fosse uma deusa ou um primordial. Ela entendia essa vibe. Então eu acredito que ela é basicamente a linhagem da Poppy. Os ancestrais da Poppy. Enfim, eu tô gostando bastante. Mas eu ainda tenho muitas coisas pra entender. E conforme eu vou entendendo, eu vou trazendo aqui pra vocês. Eu tô curtindo muito a leitura. Aliás, eu tô meio que tentando me forçar a gravar. Porque como eu tô lendo muito gostoso assim. É muito difícil parar pra gravar as minhas considerações. Porque você já quer um capítulo atrás do outro. Não sei o que. Então eu tô me forçando a vir aqui trazer os updates pra vocês. Mas basicamente é isso até agora. Eu parei bem no meio de um hot, gente. Ele tava lavando o cabelo dela. Achei super fofinho, inclusive. E ele disse que ele tem poucas experiências com intimidades também. Então eu quero muito saber o porquê e tal. Eu tô bem curiosa. E tô entendendo muito melhor também essa linhagem. Porque provavelmente ele e ela vão ser os ancestrais da Poppy. E eles vão ter o filho gêmeo, se eu não me engano. Tanto que ela chegou lá no Reino das Terras Sombrias e tinha uns gêmeos lá. E ela não tinha costume de ver gêmeos. E aí ela vai ter gêmeos porque são aqueles outros lobinhos lá. Não é lobo. Esqueci o nome disso que tem lá em Coroa de Ossos Dourados. Mas enfim, vou passar. Vou esperar pra passar pra ver, pra trazer aqui pra vocês. Eu li mais. E eu descobri algumas coisas que eu já suspeitava, na verdade. Mas como eu não disse aqui, vocês não vão acreditar em mim que eu suspeitava. Eu tenho que vir aqui gravar na hora. Mas é que eu me envolvo tanto com esse livro aqui, que ó, eu vou te contar. Primeiro, descobri que quem fez o acordo com o pai da Sarah não foi o Ash. Foi o pai do Ash. E ele contou também que ele não entende por que ele fez esse acordo. Já que o pai dele amava a mãe dele e morreu amando a mãe dele. E ele não queria uma consorte também. Eu acho que ele fez esse acordo justamente pra que ela fosse a consorte do filho dele. Eu acho que ele já tinha isso em mente, mas não tinha contado pro Ash ainda. Agora a gente tá descobrindo algumas coisas também. Tipo, que ele tava falando que o amor é perigoso e tal. Mas que ele queria que ela não tivesse o mesmo destino que a mãe dele teve. Que foi assassinada. E que é um milagre ele ter sobrevivido. Porque ela foi assassinada com ele dentro da barriga. Aí, menina, eu tô só assim. O nome do pai dele era Eito. Eu sei disso. Aí tem umas horas, assim... Tem umas horas que eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Que é uma das coisas que eu não curto muito nesse livro. E que eu não curtia também muito em De Sangue Cinzas nos três primeiros livros. Que é a falta de nexo no hot. Eu não gosto muito de hot que aparece do nada, entendeu? De uma intensidade que aparece do nada. Tipo assim, eles estavam andando lá no corredor. E ainda eles se trombaram sem querer. E o Ash fez assim porque ele tava com muita dor. Porque ele tava com um machucado nas costas. E de repente foi virando uma excitação. Não teve hot, mas eles estavam sentindo uma sensação de hot. Não tem nexo, né, amor? Como assim que bateu e do nada virou um hot? Eu não gosto, sabe? Eu já acho que esse daqui tem um pouco mais de nexo do que de Sangue Cinzas. Porque pra mim, coroa de ósse dourado, meus amigos, foi difícil pra mim. Não só de questão de hot, não. Mas questão de história mesmo. A hora que aparece o Nikitos lá, que é o principal desse livro aqui. A hora que aparece o Nikitos lá, eu fico assim, gente, o que que tá acontecendo? A Poppy me irrita mil vezes mais que a Sarah. Tem ainda algumas coisas que tem na Poppy também, por exemplo. Ele falou mil vezes que ele gosta dela, que ele sente atração por ela. E que ele quer muito mais do que, tipo, só pegação com ela e tal. Toda vez ela se questiona dessa situação. Toda vez ela se questiona se realmente é isso que ele quer. E ela vem com a ideia de... Porque assim, desde o começo da história, né? A intenção era... Tipo, daquela primeira vez que ela tava sendo prometida pro primordial. A intenção era que ela fosse levada por ele, pra ser com sorte. Fizesse com que ele se apaixonasse por ela, pra ela poder matá-lo. Ainda não entendi um pouco dessa questão. Por quê? Por que que ela precisa fazer ele se apaixonar por ela, pra poder matar? Por que que só não mata, entendeu? Não entendi muito bem a logística. Se tem uma entrega de poder ali, não tô nem entendia ainda. Mas acho que vamos entender, eu espero que sim. Enfim, agora, como ela sabe que é ele, ela tem sentimentos por ele, obviamente. Mas ela ainda fica com a intenção de querer matá-lo. É só pensar com a cabeça, sabe? Tipo, tá bom, beleza. Vou matar ele se for necessário, se ele for babaca mesmo. Mas se ele não for, e se ela não tiver sentimentos por ele? Por que que eles juntos não tentam achar uma forma de, tipo, quebrar maldição, por exemplo? Enfim, mas acho que eu vou ver isso daqui pra frente. Mas a Sarah, ela tem um negócio que a Poppy tem também, que é esse negócio de ficar insistindo numa parada que já foi explicada. A Poppy é pior, é mil vezes pior. O meu vlog de Coroa de Ossos Dourados, eu acho que as pessoas revoltam comigo naquele vlog, quem gosta da série. Porque eu achei, ó, só um ranço da Poppy. Um ranço da Poppy. E a Sarah, eu já acho ela bem mais inteligente, bem mais antenada. Muito mais, tipo, sabe, orientada do negócio. Sem falar que isso explica também, por exemplo, o momento que ela ressuscitou a Marisol. Lá em Coroa de Ossos Dourados, eu sei que... Não é spoiler, tá, gente? Mas é que eu tô lendo aqui na sequência. Então não é spoiler, porque Coroa de Ossos Dourados vem antes de uma sombra na brasa. Aí o que acontece? Quando a Poppy ressuscita a menina lá que foi atropelada na carruagem, ela sabe que é um negócio surreal pra ela. Mas ela não fica com medo daquilo. Ela não vê aquilo como uma coisa ruim, se eu não me engano. Porque, tipo assim, pra mim eu acho muito difícil você lidar com a morte e ressuscitar pessoas em livros de fantasia. Porque é mexer com uma parada muito poderosa. E aqui já mostra um pouco dessa explicação, entendeu? Tipo, que você ressuscitar uma pessoa que tá morta é brincar de primordial, é brincar de Deus. Pode ser muito perigoso, tipo, pra pessoa, sabe? Eu já gosto um pouco mais da linha que esse livro tá fazendo. O que me deixa mais tranquila. Aí daí já entra naquele pique, né? Vamos precisar ler três livros pra poder entender as coisas no quarto livro, que é um spin-off da série? Ai, essas alturas vão cada dia mais enlouquecendo nós, né? Falta pouquinho pra eu terminar de ler, mas eu volto com updates, tá? Ela não saiu ainda? Ai, eles fizeram as regras, né? Ela não pode sair da propriedade sem ele. Se alguém chegar lá pra visitar o local, ela não pode sair do quarto. Ela tem que voltar pro quarto dela. E só sair de lá quando ele ou alguém chamar ela. Tô curiosa pra ver o que vai acontecer. E tô curiosa também porque o livro tá acabando. Acabando eu exagerei, tá? Faltando... 200 e poucas páginas. 200 e poucas páginas. Enfim, tô curiosa pra entender. Já, já volto com updates. Oi, minhas vidinhas da tia! Eu li mais. E agora eu já tô quase acabando o livro. Não, mentira, vai. Falta umas 200 páginas. Mas... Eu descobri algumas coisas. Tem essa mulher que ela se chama a vezes. Ela é uma primordial. Primordial da boa sorte... Como é que é? Primordial do que mesmo? Que eu esqueci que ela é primordial. A primordial dos rituais e da prosperidade. Aí o que que acontece? Ela acha que ela pode ter tudo na vida. E o Ash não demonstra nenhum interesse por ela. Então ela demonstra mais interesse por ele. Porque ela quer a coisa que ela não pode ter, entendeu? E aí agora ela descobriu que ele tem uma consorte. Então isso, tipo, meio que abalou totalmente ela. Então pode ser que dê uma prejudicada nos negócios do Ash. Aí a menina, a nossa Sarah, ela ficou toda enciumada. E ela correu para as florestas das árvores de sangue. Que a gente já viu lá, né? Em Coroa de Oso Dourado. Amiga, não tem como te defender! Aí lá ela encontrou três caçadores. Aí os caçadores, tipo, fizeram assim... Caçadores são aqueles germes, né? Que são meio zumbis, assim. Aí eles arranharam ela. E a gente não sabia. Mas a unha deles e a boca tem um veneno fortíssimo. Ela sangrou. Aí começou a subir uns deuses da terra. E achei nojento. Aí o Ash salvou ela, obviamente. Só que ela teve que tomar um antídoto. Porque ela iria morrer, entendeu? Porque ela foi arranhada e tal. E ela não tinha falado que ela foi arranhada. Tudo que ela ia esperar na way. Aí eu fiquei muito feliz. Porque depois que ela sobreviveu e tudo mais. Ela encontrou o Nectas. Que inclusive a gente conhece ele, né? Inclusive, vou fazer uma reclamação. Que eu já fiz no outro livro. Eu não gosto de Nectas e Nictus. Porque, se for pra ser sincera. Cadê a criatividade da autora? Nectas e Nictus? Não gostei. Já não gostava do outro. Não gosto agora também. E aí, ela acordou lá. E aí, ela finalmente conversou com o Ash. Sobre tudo isso. Sobre o ciúme dela. E aí, ele falou mais uma vez. Que ele está super interessado nela e tal. E aí, eles super tiveram um hot, assim. Só que os hotes até agora. Eles não são o hot, o hot mesmo. Entendeu? Não tem os finalmente. Tem só uns preliminares ali pra ela. Eu queria que eu fosse os finalmente. Que baixaria. Que falta de compostura. E aí, ele até falou assim. Eu posso parar de fingir isso, né? Liesa. Nossa. Liesa é o meu apelido preferido agora. Liesa é muito lindo. É algo belo e poderoso. Falar pro meu namorado me chamar de Liesa. Ela falou assim. Que ela realmente, ela deixaria. Ela não ia repelí-lo. Se ele demonstrasse as coisas pra ela. Então, eu acho que agora tá mais, tipo. Teve esse encaixe. E agora, eles vão começar a ficar mais juntos. E saber que eles podem, tipo. Contar um com o outro. A partir desse momento, né? Eu não sei se esse plot de ela matar o Ash. Vai continuar, entendeu? Porque, na minha visão, seria muito bom. Se, tipo. Ela fosse esquecendo dessa opção com o tempo. E fosse entendendo que tem outras opções pra ela. Pra ela conseguir salvar. E Sanya lá. A La Sanya. Sem falar que aquela La Sanya também não merece ela. Porque ela foi só tratada mal lá naquele lugar. Então, ninguém merece ela mesmo. Mas é o povo, né? Que merece. Enfim. Eu acho que isso vai acontecer. Eu espero que isso aconteça. Mas, se não acontecer. Acredito que o plot vai ser. Ele descobrir que a primeira intenção dela. Era matar o primordial. Que ela se casasse. Se for isso mesmo. Eu acho que é um plot meio desnecessário. Nessas alturas do campeonato, sabe? A gente descobriu também uma coisa muito legal. A costureira lá. Que foi na casa do Ash. No quarto da Sarah. Pra fazer as roupas dela. Os vestidos. Pra coroação também. Inclusive. Ela contou que ela é uma escolhida. Então, como é que funcionam os escolhidos? Provavelmente devem ser os primeiros filhos. Algumas coisas assim. Que a gente vê lá no começo. Na verdade, eu tô falando aleatório, tá? Eu não lembro direito. E eu não consegui fazer essa conexão ainda, tá? Mas são as pessoas que, tipo... Vivem a vida inteira em função dos deuses. E aí, quando completam 18 anos. Eles vão até o Eliseu. Pra viver a sua vida. Servindo os deuses. Então, ela acabou de descobrir. Que essas pessoas, há muito tempo. Elas não servem mais os deuses. Quer dizer, elas servem. Só que elas acabam sendo, tipo, brinquedos sexuais. E, tipo, de um estilo de servidão. Bem mais pesada. E a maioria deles acaba morto. Acabam mortos, né? Que nojo! Então, ela ficou hiper revoltada nisso. E ela sentiu essa necessidade de, tipo... Tentar encontrar uma forma de contar isso pras pessoas em lasanha. E pra eles pararem de fazer isso, entendeu? Tipo, há muito tempo, os deuses não precisam de escolhidos pra ajudar. E pra servi-los, né? Eu quero muito entender como é que isso vai acontecer. Mas eu acho que não vai se concretizar. Porque a gente tem isso em coroa de ossos dourados, né? Então, enfim. Queria saber como é que vai funcionar essa parada toda. Mas tô muito ansiosa pra continuar também. Até porque vai ter a coroação dela. E eu acho que vai ser um momento que vai ser bem grandioso, assim. Depois desse livro, eu vou ler A Guerra das Duas Rainhas. Então, já se inscreve no canal pra não perder o vlog de leitura de Guerra das Duas Rainhas. Também vai ter vlog de leitura de Crescente City 3. Porque vai lançar final de janeiro. E eu vou... Eu comprei na pré-venda. Então, o livro vai chegar aqui. E eu já vou começar a ler pra já gravar o vlog de leitura pra vocês. E é isso, galera. Volto com o update. Bom dia, pessoal! Nossa, o meu nariz tá descascando. Eu tô com o rinite, né? Aí eu tô voadaça. Mas, enfim. Eu descobri uma coisa ontem. Eu esqueci, né? Ah, é? Essa parte foi legal. O que que aconteceu? Eles encontraram a gema. Essa gema, ela era uma escolhida. Que é aquele que eu contei pra você. Que os escolhidos... Antes, a gente imaginava que eles ficavam se preparando o tempo inteiro pra servir aos deuses no Eliseu. Só que o Ash contou pra Sarah que, na verdade, eles vão pro Eliseu. E eles acabam, tipo, morrendo. E servindo de brinquedo sexual. E de, tipo, coisas horríveis, assim. E essa gema era uma escolhida. E o Ash trouxe ela pras terras sombrias. Porque ele tem essa coisa de pegar escolhidos lá do Eliseu. E contrabandeá-los pra, tipo, uma vida normal nas terras sombrias. Porque ele não concorda com esse tipo de coisa que é feita com eles. Então, ele tem essa coisa de pegar os escolhidos lá do Eliseu. E trazer pra terra sombria pra viver uma vida normal. Só que eles vão pra terras sombrias. Só que nas terras sombrias, os deuses, eles habitam lá normal, entendeu? Como se fosse, tipo, um lugar que eles podem ir. E todo mundo ficou pensando que talvez ela fosse... Ela tivesse sido capturada por algum deus, né? Porque ela teria que viver lá. Mas ela teria que viver na surdina por um tempo, sabe? Porque ela desapareceu há um bom tempo. E ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Beleza. Aí, chegou no momento em que eles encontraram a gema. E ela chegou lá, tipo, toda estraçalhada. Estraçalhada. Uma ferida na garganta. O nariz todo quebrado. E aí, eles achavam que podia ser as sombras. E até agora a gente não descobriu se foi mesmo as sombras ou não. Só que o que aconteceu? A Sarah começou a sentir aquela pulsação nela. Que lá nas terras sombrias é ainda mais forte. E o Ash entrou na sala bem na hora. Tava tudo serviçais do Ash. Só que não é muito serviçais. Porque eles escolheram estar ali com ele, né? E aí, ela falou. Ah, eu não posso ficar olhando sem fazer nada. E o instinto dela tava falando pra ela, né? Pegar na gema pra poder curá-la. E aí, ela curou. E foi bem no momento, tipo, que a gema morreu. E ela trouxe a gema de volta à vida. E todos eles sentiram um poder na sala, né? E aí, o Ash falou assim. Eu tô muito confusa. Ele falou. Você tem o dom do primordial da vida. É a brasa da vida que ela tem, né? E ele sabia muito bem de quem ela tinha herdado. Que é do primordial da vida. Daí, ela falou assim. Do colis? Daí, ele. Não, do meu pai. Ué? E eu fiquei assim, o quê? Ele falou que o pai dele era o verdadeiro primordial da vida. Até que o irmão dele, o colis. O irmão gêmeo. Roubou o título dele. Aí, eu pensei assim. Então, se ela herdou do pai dele, quer dizer que ela é uma parente distante dele? E a árvore genealógica, esse bagulho aqui. Esse livro, ele pega muito a árvore genealógica. Eu lembro que quando eu tava lendo de sangue cinzas com a Poppy, essas coisas, eu já fiquei assim. Mano, imagina se a Poppy é sobrinha do Castil? E aí, eu tô assim. Tipo, como assim? Ela é parente distante do Ash? Tipo, como é que ela herdou a brasa da vida? Do pai do Ash? Então, deve ser prima, né? É prima, tudo bem. Não concordo muito, mas tem muita gente que casa com prima. Gente, não tô entendendo nada. Tipo assim, achei legal. Sabia que ela tinha o dom da vida também. Não entendi nada. Foi um ápice pra mim, porque até então não tinha acontecido nada muito revelador. Aí, eu tô terminando o livro, volto aqui com updates. E já vejo se eu vou começar o próximo também. Ai, gente, olha que legal. Eu comprei mais marcatextos, porque eu tava precisando, aí eu tô usando laranja, porque eu não gosto muito pro meu dia-a-dia. Eu vou deixar esses dois pro meu dia-a-dia e esses daqui pra eu marcar nos livros. Aí, eu comprei esse livro aqui também, ó. As Crônicas de Spiderwick. Ele é da Galera Junior. Eu acho que é a editora da Galera Record, que ele é mais pra criança. E aí, ele é tão bonito dentro. Ele é capa dura. E aí, ele tem várias ilustrações, assim, ó. Deixa eu ver se aparece. Tá vendo que tem várias ilustrações, assim, durante o livro? Assim, gostei. Tô ansiosa pra ler, porque eu já assisti o filme das Crônicas de Spiderwick. Só que o filme, ele não explica muito bem todas as coisas. É meio que um negócio fantasioso, assim, sem muita explicação. Então, tô curiosa pra ler. Eu gosto bastante do filme. Bastante mesmo. Então, é isso. Volto com updates pra vocês. Gente, o alívio do dia é que eles não são parentes. Graças a Deus! Acabei de descobrir toda a história. Que o Collis era o deus da morte. Era o primordial da morte. E o pai do Ash, né? O Eitos. Ele era o primordial da vida. E aí, aquela história da menina. É uma lenda que aparece no começo. Que eu achei que nem ia ser importante. Mas, no final, se tornou. Que é a lenda da menina da Sotória. Que ela... Um deus... Um primordial assustou ela sem querer. E ela caiu... Ela acabou correndo e caindo do precipício. E aí, esse primordial tentou trazer ela à vida. E ela voltou à vida. Só que... Muito diferente do que ela era. E aí, ela morreu por uma segunda vez. Tem toda essa história real. E foi com o Collis. E o Collis implorou pra que o Eitos trouxesse ela de volta à vida. Porque ele tinha esse dom. Só que ele não quis trazer. Porque ele tinha regras, né? Pra trazer pessoas de volta à vida. E ele ficou correndo atrás da vida dela. Pra trazer ela de volta. Ele conseguiu trazer ela de volta. De alguma forma. E ela voltou toda estranha. Toda melancólica por conta disso. E ela morreu de novo. Só que pra proteger a alma dela. O pai do Ash, o Eitos. E mais uma outra primordial. Eles marcaram a vida dela. Pra que ela sempre renascesse. Assim que ela morre. Então, ela nunca iria pros campos das Fódulos. Lá, ela ficaria renascendo. Todo tempo. E ela sempre nasceria numa mortalha. E aí, eu comecei a duvidar. Eu acho. Eu tenho essa teoria de que ela pode ser a Sotória. Mas não sei. Pode ser que não. Não sei quem seria a Sotória também. Ficou assim na dúvida. Ela descobriu que não é por culpa dela que tem a devastação. E que provavelmente deve ser porque o corpo dela vai morrer em algum momento. Porque ela é mortal. Aí, é uma confusão toda, gente. Mas eu tô gostando. E aí, ele acabou de descobrir que a ideia dela era matar ele. Porque ela achou que era o acordo que tava fazendo a devastação. Só que o Ash ficou muito bravo. Mas assim, eu acho que em algum momento ele vai entender. Que tipo, era o que colocaram na cabeça dela. E tal. Então, eu tô muito curiosa. E aí, acabou bem no momento em que eles estão sendo sitiados. Então, provavelmente tem um outro deus lá rondando o palácio. E enfim, vou continuar lendo aqui. Porque, né? Uma loucura. Eu tô passada, chocada. Bom, só tô passando aqui toda descabelada. Eu nem ia gravar agora mais aqui. Eu tô extremamente... Que o Ash fica tratando ela super mal. Como se, tipo, ele acreditasse que ela ainda quer matar ele. Eu entendo que ele esteja bravo. Mas ela também nem se esforçou pra, tipo, falar pra ele que ela não queria mais matar ele. Porque ela amava ele, não sei o quê. E aí, os outros ficam tratando ela mal também. Como se ela realmente quisesse matar ele. Eu odeio falta de comunicação. Nossa, como eu odeio. Ai, que ranço que eu fico... Se fosse eu, ela, eu ia ficar assim... Ah, vá pra... Pariu. Você acha mesmo que eu vou querer matar você? Tava tentando arranjar um jeito. Para de ser estúpido. Gente, eu tomei um banho. Mas, menina, tá uma batalha que só... E aí, um dragontino atacou o outro lá. Que era um dragontino, provavelmente, do deus Collis. Do primordial Collis. Mas, ele começou a falar assim... Ai, querido Nixos, você... Meu jovem Nixos, você está com uma coisa que não te pertence. E você vai se encrencar muito por isso. Aí, o Nixos... Ah, cala a boca. Curto a cabeça do dragão. Ah, eu to amando. Ah, eu gostei muito mais desse livro. Eu to achando muito mais esclarecedora as coisas do que no outro. Assim, muito mais bem construído, sabe? Vamos ver o resto. Eu to possessa. E, ao mesmo tempo, quero muito ver a próxima cena. Porque, ai, como eu tenho ranço. Eu fiquei feliz. Porque ela, tipo... Ela gritou com todo mundo. Falou assim... Ai, você acha mesmo que eu ia querer matar você? Depois do que eu vi aqui. Eu tava tentando arranjar um jeito de não fazer isso. Eu tava me torturando. Ai, falou tudo o que eu queria que ela falasse. Graças a Deus. E aí, teve ainda aquele actor que ficou falando, tipo... Ai, e você só queria matar ele. Nossa, e o Nixos também. Falando... Ai, você só queria que eu morresse, né? Mano, ela não tinha escolha. Se liga, você não conhece nem a vida dela. Enfim. Ainda gosto do Nixos. Eu sei que ele tá, tipo... Bravo e tudo mais. Mas, assim... Ficar falando, repetindo a mesma coisa. Esquece. Vai viver. Dois anos. Vai viver. Vê. Pergunta. Conversa. Vê se é assim mesmo. Ai, puxa. Tu não se comunica. Ok. Aí, agora... Ele tá muito fraco. E ele precisava se alimentar. Óbvio que ele ia precisar. Você acha que Jennifer L. Arm and Throat. Não ia ter um momento que o Nixos ia precisar se alimentar. Isso foi ter uma história, né? Pois, então. Ele precisa se alimentar. E aí, o Nixos colocou ela dentro do quarto dele. Porque, tipo... Ele entendeu que, tipo... Depois que ela descobriu que aquilo não ia ajudar o povo dela. Ela não ia matar ele. Ela não ia conseguir matar ele, sabe? Ele sabia disso. Nectas é mó cabeça. Ele pensa. Ele pensa. É dragontino, né? Tem sabedoria. E aí, ele botou ela dentro do quarto dele. Porque ele precisava se alimentar. E ela super se voluntariou pra ele se alimentar dela. Então, assim, gente... Esse próximo capítulo vai ter só pisaria. Porque ele só falou assim... Ai, porque eu vou te alimentar enquanto... Né? Ai, eu vou ler. Depois eu volto. Gente... Meu Deus, como acontece coisa. Tentaram matar a Sarah. Que foi o Hamidi. Que alertou sobre a gema. Dias atrás. Só que o Hector matou ele. Então, não dava pra saber o nome de quem ele tava. Eu tenho certeza que é o nome do Hector. Nossa, mas eu tenho certeza. Que ele tava muito chato lá, sabe? Provocando a Sarah. Falando que ela não era na... Ai, e agora tá difícil defender o Nictus, tá? Porque ela já falou que ela não vai matar ele. E ele tá tipo assim... Ai, você vai ficar aqui. Vai ficar segura. Vai ser a minha consorte de fachada. Mas eu não consigo confiar em você. Eu não consigo... Você é só um recipiente. Que foi moldado pra ser algo que eu sempre quis. E amor nunca esteve relacionado. Ah, mano, sabe? Que paciência. Senta e conversa. Se tivesse comunicação nos livros. Ia ser, assim, 3 mil vezes mais fácil de viver. Nossa, mas eu tô com vontade de enfiar a mão na cara do Nictus. Eu já falaria assim... Ai, não. Obrigada. Eu vou embora. Não vou ficar aqui, não. Se não é pra ser tratada do jeito que eu mereço ser tratada, eu não vou ficar aqui. Gente, possessa. Possessa. E outra... Senta e conversa. Senta aqui agora que você vai conversar comigo. Nossa, minha filha. Você vai conversar comigo, a gente vai conversar. Vai se resolver. Deixa eu contar enfiar a mão na cara do Nictus. Sabe o que? Pelo menos eu fico tranquila. É que a Ayos, que é uma das deusas que mora lá, né? No palácio. Ela super acredita na Sarah. E ela fala... Ficou mais do que claro pra mim que você não queria fazer o que pediram pra você fazer. Então... Cara, todo mundo já fez alguma coisa ruim nessa vida. Então vamos passar pra frente. Pelo menos isso. Nictus também acho que acredita nisso, sabe? Ai, que todo mundo judeu, gente. Teimosa. Gente, agora a Cressa chegou lá. Mas eu nem sei que deus é essa, Cressa. Eles devem ter falado e eu nem me liguei. Eu não sei que deus é que é. Aí acabaram de descobrir que o Collis, ele tá procurando a gaeca dele. Que é tipo a vida dele. Ou pode ser o amor também. Mas ele falava como se fosse uma coisa... Um objeto, assim. E provavelmente é a Sarah com a brasa da vida dela. E aí... Ele tá fazendo uns espectros. Que eu sei, provavelmente... Tipo, eu não sei se é isso. Mas me parece ser os acendidos, né? Que são os vampiros e tudo mais. Que é o jeito que ele conseguiu de criar a vida. E tem esses rumores que a Gema trouxe de que... Ele usava os escolhidos pra criar espectros, né? Acendidos. Porque eles voltavam totalmente diferentes. Os olhos pretos da cor de pedra das sombras e tudo mais. E eles só saiam de noite. Porque... Toda aquela esquema que parece mesmo os acendidos, né? Só que eu não sei porque ele tá fazendo isso. E não tô entendendo nem uma paranauê toda do que tá acontecendo. Então a gente vai continuar lendo pra poder falar pra vocês. E agora a Cressa tá lá. Provavelmente ela tem alguma coisa a ver com cólias, né? Mas eu não sei quem que é ela até agora. E não é aquela Versys. Porque, né? Versys é outra pessoa. Tô meio confusa aqui. Mas enfim. Vou ler mais um pouco. Tô enlouquecida já. E o livro tá quase acabando. E eu tô um pouco impactada. Sabe quando você termina um livro? E tipo assim... Você entendeu, mas você não entendeu ao mesmo tempo. Parece que tá me faltando um ar, menina. Mas eu gosto desse tipo de livro assim. Porque é igual os livros da Sarah J. May. Sabe? Me dá um... Me nervoso. Me nervoso gostoso. Eu tô com frio. Tá ligado no meu ar-condicionado. Enfim. O que eu falei pra vocês? Que a menina era Sotória. E ela é. Eu falei pra vocês que ela era Sotória. Gente, olha. Mas assim... Pensa numa coisa. Um rebuliço só. Os Deuses chegaram lá pra salvar. Vocês já leram, né? Provavelmente vocês já leram. Porque deu um monte de spoiler. Eu não entendi. Porque assim... O que a gente descobre, né? A gente descobre que ela é a primordial da vida. Porque ela tem a chama do Nictus. E a chama do pai do Nictus, né? Presa lá nela. E ela não é uma mortal. Ela é uma mortal. Só que tipo... Porque ela tomou uma gotinha do sangue do Nictus. Ela vai passar pela ascensão. Mas ela não tem o corpo pra passar pela ascensão. Ela vai conseguir passar se ela tiver o sangue de um primordial que a ama. E tem que ser o primordial que tem a chama. Mas eu não entendi por que ela é a primordial da vida. Entendeu? Por que ela é a primordial da vida? Toda vida em ambos os planos só continua a surgir. Porque a linhagem Mirael tem a brasa dentro de si. Ela possui a única brasa da vida em ambos os planos. Ah, tá. Ela tinha que ir pro plano. Por isso que o pai do Nictus fez o acordo com o Mirael. Porque ele precisava que a Sarah fosse pra outro plano. E ela é a razão pela qual a vida continuou. Ou seja, ela é uma rainha. É a primordial da vida. O Nictus, ele vingou a Sotória. Eu achei muita confusão isso aqui. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu achei muita confusão. Eu achei muito legal, tá? Não pensem mal de mim, não. Eu achei muito legal. Eu só não entendi muito bem. Porque, por exemplo. A linhagem Mirael lá continuou nascendo. Nascendo, nascendo, nascendo. Aí, será que a Poppy é a Sotória também? Deve ser, né? Ela sonhou lá. Que ela tava caindo do precipício. Não sonhou? Que ela tava perto do precipício. E a Sotória continua nascendo. Ela morre e nasce, morre e nasce. Não sei, né? Vamos ver. Enfim. Tem várias citações ao Castil e à Poppy. Nesse finalzinho que tem toda uma profecia. Eu, gente, olha. Eu acabei de terminar o livro. Pode ser que daqui a pouco eu volte falando outras coisas. E tenha outros vislumbres. Mas eu tô muito impactada. O meu coração tava tendo forte. Eu curti muito mais. Mas, muito mais esse livro. Porque, ao mesmo tempo que tem algumas coisas que estão me deixando confusas. Eu achei que ele foi muito melhor explicado do que os três primeiros. Os três primeiros. E, assim. Eu não curto muito essa ideia. Eu digo que eles não explicam muito bem. E aí, você tem que ler uma sombra na brasa pra conseguir entender. Porque, pensa comigo. Você tem que explicar as coisas no livro. Não é, ai, nossa. Você tem que ler o próximo pra conseguir entender. Pô, assim, difícil, né? Ah, sei lá. Eu não curto muito essa ideia. Mas eles falaram tanta coisa aqui na profecia. Uma profecia gigantesca. Como é que uma mulher... Olha, até suei no livro. Porque eu tô com nervosa. Aí, minha mão fica suada. Ah, e o Holland... Só pra vocês avisarem, tá? O Holland, o Sir Holland lá que treinava ela. Ele é um... Aeros. Aeros não. Como é o nome disso aqui? Arai. É os destinos, né? Ele é um dos destinos. E a deusa Penélope tá aqui também. Explicando as coisas pra gente. Gente, olha... Sabe o que eu fiquei com mais raiva? Não sei se vocês ficaram também. Pensa comigo. A mulher me escreve de sangue cinzas, um reino de carne e fogo e coroa de assos dourados. Na mesma vibe, na mesma história. Aí ela muda pra uma sombra na brasa, que é do Nictus e da Sarah. Ih, não sei se vocês lembram, mas o outro livro acabou com o Castil sendo preso pela... Esqueci o nome dela. Isla. Isabel? Isla? Isla? Isla não é. Isla é de Light Lark. Esqueci o nome dela agora. Da Acendida. Não é Acendida, né? Enfim. Acabou sendo preso por ela. Poppy vai atrás dele. Tá uma confusão toda. E aí eu me envolvo nessa história aqui. Uma sombra na brasa. Ao invés do próximo ser uma luz na chama, que é o que eu queria ver. Que eu queria ver o que vai acontecer depois daqui. Não. O próximo é a Guerra das Duas Rainhas. Aí eu vou ter que entrar na história de novo da Poppy do Castil, que eu não lembro muito direito. Aí depois eu vou ter que voltar numa luz na sombra. Uma luz na sombra. Uma luz na chama, desculpa. Vocês estão vendo como eu não gosto dessa coisa. Tipo, em Trono de Vidro eu já fiquei meio... Em Trono de Vidro também não teve muito problema. Porque eu fui de Império de Tempestades pra uma Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas logo direto. Então, bom. Talvez não tenha tanto problema agora, porque eu vou tentar ler um seguido do outro, né? Bom, eu sei que agora é dia... Hoje é dia 21. Eu terminei uma sombra na verdade. Não demorei, inclusive. Aí eu vou ter que ler Guerra das Duas Sainhas e uma luz na chama. Antes de chegar a Crescente City 3, porque eu vou ter que ler Crescente City 3. Gente, olha. Eu só sei que eu tô nervosa. Porque ao mesmo tempo que eu entendi muitas coisas, eu não entendi nada. Ela falou... A Fenella, ela explicou a profecia, inclusive. E falou, tipo, de um casal que vai se combinar. Ela viu esse casal se combinando. Viu, tipo, os acendidos, inclusive. Porque quando ela teve essa profecia, né? Ela foi levada pro colis. E ele que interrogou super ela. E eu acredito que é por isso que ele tá criando todos os acendidos lá. Eu não entendi o propósito de tudo isso, sabe? E eu não entendi também o que tem a ver com o cara lá num reino de carne e fogo. Num reino de carne e fogo, não. Uma coroa de as douradas, né? Na história da pop. Porque, tipo assim, não tem aquele cara que era casado com o pai do Castil... Com a mãe do Castil. E aí, ele traiu a mãe do Castil com essa mulher que a gente... Com essa rainha, né? Izibete. Izibete. Ele casou com essa Izibete. Traiu a mãe do Castil com essa Izibete. Ele que criou a primeira acendida que era Izibete, mas não era Izibete. Porque Izibete não é acendida. Olha, mas essa autora, ao mesmo tempo que ela escreve de um jeito muito gostoso de ler. Que você fica, assim, ansiando pra saber o que vai acontecer. Ela me bota tanta coisa na mesma história que eu fico assim... Minha filha, 2024. Nós temos trabalho, vida, coisa pra resolver. E aí, você me vem, me enche as coisas. Ela me enche a cabeça de coisa que eu não consigo resolver. Por quê? Porque é muita coisa pra resolver. Tipo, depois que eu entendo aqui. Mas ainda ela deixa algumas coisas um pouco mais claras pra gente na cabeça. Eu sei que eu termino o livro tudo noiada, gente. Eu termino assim, ó. Com a água por aqui, me sufocando. E, pelo amor de Deus, eu me salvo que eu quero entender o que tá acontecendo. E o que eu faço é eu leio, porque eu gosto. É que vocês não têm noção. Eu não sei quem não leu. É que quem não leu tá pegando spoiler, né? Mas quem já leu, vocês não sentem isso? Tipo assim, eu gosto muito do livro. Eu acho muito legal. Muito gostoso de ler. Eu sei, eu entendo também que faz tempo que eu li os três primeiros. Não vou ler de novo, porque, né? Eu tô tendo a metida nessa vida. E também tô com preguiça de ler de novo. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que eu vejo uma conexão, eu não vejo uma conexão concreta. E aí, isso me deixa tão perturbada. Parece que só surge coisa, surge coisa, surge coisa. E eu fico assim, pelo amor de Deus. Tô entendendo, mas eu não sei onde isso vai chegar. Eu gosto, eu gosto. Tipo, achei esse livro muito melhor do que Coroa de Ossos Dourados, inclusive. Porque ele me explicou mil coisas. Uma coisa que eu gostei desse livro foi isso. No sentido assim, beleza, estou perdida. Estou perdida ainda. Algumas coisas vão se revelar ainda. Mas, por exemplo, eu já sei que o Collis trocou de lugar com o Eitus, com o pai do primordia... do Nictus. Já entendi melhor essas paradas. Consigo entender, por exemplo, que a Sarah não faz parte da família do Nictus. Que, basicamente, ela só foi... A essência do poder dele só foi colocada na linhagem dela. E aí, nela, isso conseguiu florescer. Porque ela, provavelmente, seria a capaz de ir pros dois planos e acender como uma primordial, entendeu? Então, ela tinha esse poder. E eu só não entendi uma coisa também. Como sabiam que a Sotori ia renascer na vida dela, entendeu? Ia renascer na Sarah, entendeu? E, tipo, os outros que levaram essa chama só não viraram o primordial da vida, porque eles não eram a Sotori. Acho que é isso, não é? Eu gostei muito, mas, ao mesmo tempo, eu tô muito confusa. Eu só queria ler os próximos livros. Mas eu vou ter que ler A Guerra das Duas Rainhas agora. Então, eu só falo uma coisa. Se inscreve no canal, porque vai ter vlog de leitura de Guerra das Duas Rainhas, de Uma Luz na Chama. Vou ler todos os livros de sangue cinzas assim que sair, pra gente, enfim, relembrar tudo. Vocês... Olha, inclusive, esse daqui era um livro bom de fazer um resumo, né? Enfim, gente, gostei muito desse livro. Ainda tô um pouco impactada. Então, eu vou dar uma respirada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha volta de ler de sangue cinzas, que eu tava mesmo sentindo falta. Eu aprendi uma coisa nesses anos fazendo vídeo, que é, ao mesmo tempo que eu tinha criado essa coisa de tentar ler os livros de séries, assim, intercalados, pra não me dar ressaca literária, né? Pra eu conseguir ler mais livros no ano, eu acho que isso interfere muito na história pra mim. Então, esse ano, eu decidi que eu vou voltar a ler as séries em sequência. Então, eu li Uma Sombra na Brasa agora e vou continuar lendo os livros. Claro que eu vou dar um espaço pra crescer em si, porque, né, vai estrear agora em janeiro e eu preciso fazer esse conteúdo. Mas eu vou ler sempre um seguido do outro, mesmo que me dê ressaca literária, porque eu preciso dessas informações recentes na minha mente. Eu tenho essa dificuldade de voltar na história sempre e voltar a entender o que tá acontecendo. Eu acho que é assim, se você não liga de ter ressaca literária, eu acho que é importante a gente ler uma sequência do outro. Se preparem também, porque a gente vai ter Senhor dos Anéis esse ano aqui no canal. Assim que eu terminar essa série, eu vou começar a ler Senhor dos Anéis. Vamos ter os resumos também, que agora eu vou fazer o resumo de Crescente City e de Crescente City Casa de Céu e Sopro. Eu sei que eu tô mega atrasada e não vou conseguir lançar antes do livro, do terceiro livro sair. Mas, ainda assim, eu pretendo fazer os vlogs de leitura, porque aqui a gente sempre... Os vlogs não, o vlog de leitura também, mas eu pretendo fazer os resumos, porque aqui eu sempre tento fazer um resumo ambientado. Então, eu sempre coloco uma música, efeitos sonoros e coisas assim, porque eu acho que ajuda a ambientalizar e tentar fazer o mais detalhado possível pra gente lembrar mais das coisas. Então, se você quiser, eu já tenho os resumos dos três primeiros de Acotar. Então, se inscreve aí no canal pra eu participar de tudo. E, claro, se você quiser ver os meus vlogs de leitura dos livros antes desse daqui, de Sangue Cinzas, eu tenho aqui. E se você quiser ver o vídeo mais recente no canal, ele tá aqui do lado, tá bom? E, claro, não esquece de se inscrever aqui na minha bolinha. Clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.